Minuto Agro de Ouro, com Pabllo Spayer. Oferecimento, nova Nissan Frontier. Bom dia e bom sábado, Brasil, ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. Bem-vindos ao Minuto Agro de Ouro. Como a gente pode ver nessa imagem da Refinite Michael, os preços do trigo em branco e o milho em amarelo caíram essa semana, pressionados lá em Chicago, com a expectativa de que a Ucrânia retome as exportações pelo Mar Negro. Dá uma olhada aqui, ó. Ó que a Ucrânia pega aqui no Mar Negro, por aqui pode retomar as exportações. A soja caiu bem também nessa terça-feira. Dá uma olhada na Semana da Soja. Na terça afundou, semana curta, feriado lá na segunda-feira. Mas se recuperou na quarta por duas razões. Os Estados Unidos anunciaram venda para o Paquistão e teve aumento da demanda chinesa. Mas a soja trouxe uma notícia ruim essa semana. Ela foi a principal responsável pela queda de 8% do agronegócio brasileiro no primeiro trimestre de 2022. A seca no Sul e no Mato Grosso do Sul, além da disparada do custo e a queda do poder de compra da população, fizeram o setor ter um trimestre um pouco mais fraco. Sem contar a colheita, que é bem mais concentrada nos dois primeiros trimestres do ano. Mas, de qualquer forma, foi a pior queda em porcentagem nos últimos 10 anos. E por falar em alta de custos, dos preços dos insumos, como fertilizantes e diesel, a safra de grãos deve ser a mais cara da história. O plantio da soja encareceu 45% e o do milho 50%. Mas parece que tem uma luz no fim do túnel. Depois de bater recordes nos últimos meses, os preços dos fertilizantes começaram a arrefecer lá nos Estados Unidos. E já dão sinais positivos. E como que vai estar o clima em junho? Bom, não é só o frio que preocupa. Neste mês, a gente vai ter o impacto do Laninha, que é associado a secas no sul e chuvas mais abundantes no nordeste do Brasil. Um bom sábado a todos! Eu sou o Pablo! O agro é um grande negócio! Vai, Torinho! Minuto Agro de Ouro, com Pablo Spayer. Oferecimento Nova Nissan Frontier.